A felicidade é como a gota de ovalho numa pétala de flor Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira E tudo se acabar na quarta-feira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tenha vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite passando Felicidade sim Felicidade sim Fics Andrea